O presidente Lula, do PT, deu início ao que está sendo considerado como processo de desbolsonarização da máquina federal. Neste vídeo, você entende o processo e acompanha o que tem acontecido nos bastidores do Palácio do Planalto. Mas antes, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo novo. As demissões de funcionários em cargos de segundo escalão dos 37 ministérios já superam 1.400 pessoas, conforme informou o ministro da Casa Civil, Rui Costa. O processo, focado nos cargos de confiança da chefia, continua. O número final ainda não foi fechado. A demissão atingiu a cúpula do Executivo logo abaixo dos ministros, com posições de confiança e os cargos de natureza especial, secretários, por exemplo. Ao longo das primeiras semanas de janeiro, atingirá todo o espectro de comissionados. O ministro disse que será possível, entretanto, reverter alguma exoneração, caso haja pedido direto de ministros. Eventualmente, alguns estão sendo repostos. Aqueles que o ministro ou não olhou ou não conseguiu enxergar a urgência, nós voltamos. Poderemos voltar a nomear alguns ao longo da semana, não há problema, disse Rui Costa. Os alvos são de dois tipos. Chefes identificados com o bolsonarismo e servidores de carreira que aderiram ao governo de direita e, na avaliação de petistas, não deveriam permanecer. Qual a sua opinião sobre esse processo de desbolsonarização? Conta aí pra gente nos comentários. Tchau, tchau. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti